O Nascimento do Ovo da Tiffany É o branco que a gente tava querendo Olha o bico Deixa ele ficar, deixa ele ficar Eu tô no banco O que foi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.